Isailton Ferreira da Silva, o Mirandinha, nasceu em Recife em 13 de novembro de 1971. De origem humilde, passou boa parte da infância e juventude em uma favela da cidade pernambucana de Palmares. Coube ao futebol mudar radicalmente sua vida. Ainda mais para quem tinha na velocidade um ponto de desequilíbrio desde os tempos das peladas em campinhos de terra. O futebol me deu tudo o que tenho. Poderia ter dado mais, mas não posso reclamar. Com o que ganhei dá para tomar a minha cerveja na beira da praia, revela o ex-atacante, atualmente proprietário da Golden Goal. Escolinha do futuro do Mirandinha, na cidade de Vitória de Santo Antão, próxima a Recife. Lá, quase 200 meninos treinam e sonham em ganhar fama e fortuna correndo atrás da bola. A trajetória de Mirandinha começou efetivamente no esporte Recife, em 1989. Nesta época, já se destacava pela facilidade com que deixava os marcadores para trás. Ponta Veloz e Arisco se destacou no esporte, onde jogou no profissional até 1992. No Leão, foi campeão brasileiro da Série B em 1990 contra o Atlético Paranaense do Campeonato Pernambucano em 1991, fazendo parte do marcante time que também contava com o goleiro Paulo Vítor, o zagueiro Ailton e o Meia Neco. Depois vieram central de Caruaru, aonde Mirandinha foi jogar em 1992, depois que saiu do esporte Recife, passou pelo Noroeste no segundo semestre de 1992 e partiu de volta ao Nordeste Brasileiro, para defender o Ceará, aonde realizou belas partidas pela equipe cearense. Em 1994, Mirandinha assina contrato com o Paysandu, para a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano. No dia 24 de setembro de 1994, o Paysandu conquistou uma vitória histórica diante do São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O time bicolor derrotou o tricolor paulista por 2 a 1, com dois gols do atacante Mirandinha. O São Paulo era o atual campeão mundial e bi da Taça Libertadores. Com jogadores renomados como o goleiro Zete, o lateral-direito Cafu, o meia-palinha e os atacantes Oiler, o Filho do Vento, Caio Ribeiro, hoje comentarista da TV Globo e Juninho Paulista, além de contar com o técnico Tele Santana. A equipe bicolor estava no grupo B, ao lado de Botafogo, São Paulo, Portuguesa, Atlético Mineiro e Vitória. O Papão chegou a passar para a próxima fase na segunda posição, com 15 pontos, atrás do Botafogo, que também somou 15 pontos na tabela. O Papão foi para a segunda fase e terminou a competição na 16ª posição. Em 1995, Mirandinha vai jogar no Paraná Clube. Participou de um dos clássicos mais emblemáticos no Templo das Glórias Paranistas, dia em que Mirandinha protagonizou um verdadeiro gol de placa, de calcanhar, algo que rendeu aplausos da torcida adversária e de brinde apagou as velas de aniversário do rival na época. Gol antológico do Mirandinha em 1995 com a camisa do Paraná Clube. Em março daquele ano, ele fez gol de calcanhar contra Atlético, do Couto Pereira. Que gol! Que momento do nobre Mirandinha! O atacante, que mais parecia nômade, saiu fora do país. E Zaylton foi jogar no Sion da Suíça. De lá, sua carreira mudaria de nível. Foi comprado pelo Corinthians e sua carreira mudou de patamar. Atuou no Clube do Parque São Jorge de 1996 a 1999, onde viveu o auge da carreira. Veloz e com faro de gol, o atleta costumava ser uma pedra no sapato do Palmeiras. Foi apelidado durante a fase em que jogou no Corinthians de Carrasco Verde, graças aos 14 gols nos 10 clássicos jogados contra o Palmeiras. O ex-atacante guarda com maior carinho sua passagem pelo Corinthians, onde atuou 165 vezes entre 1996 e 1999, com 71 vitórias, 45 empates e 49 derrotas, tendo marcado 47 gols, sendo decisivo em várias oportunidades, principalmente contra o Palmeiras. Ele se declara um corintiano fanático e foi em sua fase de parque São Jorge que proferiu uma das mais célebres frases do anedotário do futebol. Ou eu corro, ou penso, disse, respondendo a jornalistas que exaltavam sua velocidade mas criticavam sua falta de objetividade com a bola. Mirandinha sempre será lembrado pela torcida do Corinthians por seu estilo folclórico e pela cena de sempre marcar contra o Palmeiras. As provocações e a fama de Carrasco diante do maior rival foram tão marcantes que o jogador recebeu uma proposta de atuar pelo time alviverde, mas desistiu por causa das ameaças que sofreu da torcida palestrina. Do timão, o incansável Mirandinha ainda não parou de atuar. Vieram depois Juventude em 1999. Etide Jundiaí, atual paulista, ao Arley da Arábia Saudita, voltou novamente no Rio Grande, onde atuou no Juventude e, por último, América Mineiro. Mas Mirandinha queria mais, contudo, o craque teve problemas jurídicos com a Parmalat, empresa o qual o patrocinava e teve que abandonar a carreira. Mirandinha contou que sofreu uma fortíssima depressão após pendurar as chuteiras. Hoje Mirandinha ainda não descansa, mantém uma escolinha de futebol intitulada Golden Goal na belíssima cidade de Vitória de Santo Antão, a 53 quilômetros da capital pernambucana, com cerca de 200 meninos. Mirandinha é casado com Vanusa e pai de Lohane, que nasceu na Suíça. Entre tantos amigos do futebol, um ele faz questão de citar. O Marcelinho Carioca é um irmão. O que ele fez para me ajudar no Corinthians jamais vou esquecer. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!